Aqui eu estou num viveiro, esse periquito maravilhoso, muito bem cuidado, muito bem amado, aí que está, ó, australiano, brasileiro, periquito de várias raças. O cantinho é um hotel, ó lá, maravilhoso ouvir o som, o canto, esses maravilhosos mais puros, singelos. Saudável, né, saudável, lindo, muito bem amado, muito bem tratado, quem tem visto, cuida, como diz meu amigo professor Cláudio, quem tem visto, cuida, ama. Obrigado.